Tragédia na BR-116, uma carreta com vasilhames de bebidas tombou no acostamento da rodovia federal no início da tarde desta terça-feira. Pelo menos duas mortes desse grave acidente em São Pedro do Havaí, que é distrito em Manhuaçu. A carga rolou ribanceira abaixo. O repórter Sávio Scarabelli chega ao vivo para atualizar as informações desse caso para a gente. Boa noite, Sávio. Boa noite, Sávio. Boa noite para você que nos acompanha aqui no MG Record. Sávio, esse acidente aconteceu no quilômetro 580, lá da BR-116. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista dessa carreta que transportava essa carga de bebidas teria perdido o controle da direção do veículo quando ele passava ali pela região do distrito de São Pedro do Havaí. Conforme a polícia, a carreta teria saído da pista ao tentar fazer uma curva. E acabou capotando e ficando com as rodas para cima. Inclusive, parte da carga acabou se espalhando ali às margens da rodovia. Duas pessoas morreram neste acidente. Segundo a PRF, testemunhas que passavam ali pelo local ajudaram a resgatar o corpo de uma dessas vítimas, que seria um homem com uma idade aparente de 45 anos de idade. O corpo de bombeiros foi acionado para ajudar também no socorro das vítimas. O trânsito no local, segundo a PRF, flui normalmente. Saulo, volto com você.